Avisa, é melhor avisar, avisa, mas avisa, de qualquer forma avisa, avisa fi É o Iggy Fortissano, original, DJ G de novo, povo Nada muda com as piranha em todo o Natal Nada muda com as piranha em todo o Natal Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Nada muda com as piranha em todo o Natal Nada muda com as piranha em todo o Natal Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela tá no baile, muito louca, na brisa do Dingombel Ela tá no baile, loucona, na brisa do Dingombel Vai tomar pica na tcheca dos menor que tão cruel Vai tomar pica na tcheca dos menor que tão cruel Na brisa do Dingombel, brisa do Dingombel Vai tomar pica na tcheca dos menor que tão cruel Vai tomar pica na tcheca dos menor que tão cruel Você tá legal, você tá legal Vai sentar com força no bailão do mal 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 Vai sentar com força no bailão do mal